Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é passo a passo de barradinho, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e hoje o nosso passo a passo é esse belíssimo barrado, apenas 3 carreiras, super fácil, bem econômico, tá? Aqui nesse pano que mede 75 por 45, eu coloquei um total de 36 caseados, tá bom? Então, se você gosta aqui dos nossos vídeos, eu quero te convidar a deixar o like no início do vídeo, deixa aquele comentário, tá? Que é muito importante aqui para o canal. Então, eu conto aí com todos vocês, deixando o like e aquele comentário. Esse barradinho, pessoal, ele é bem fácil e bem econômico, tá? Nesse pano aqui, ó, veja que eu coloquei 36 caseados, mas eu quero deixar aqui uma observação, tá? Veja que os caseados eu fiz, ó, bem larguinho, eu não fiz aquele caseado bem justinho. Então, eu deixei aqui, ó, as duas correntinhas de separação, né, que eu uso para fazer os caseados bem, ó, esticadinha, tá? Então, existe barradinhos que a gente faz o caseado bem juntinho para caber mais caseado no pano. E existe aquelas vezes que a gente coloca eles bem esticadinhos já justamente a medida de duas correntinhas de distância, olha só. Se eu quisesse fazer ele mais apertadinho, dava, eu tinha que diminuir bastante aqui, né, fazer bem apertadinhas as correntinhas, ó. Mas o crochê, ele é tão versátil, pessoal, que em um pano desse que mede 75 por 45, eu consegui colocar 36 caseados e também conseguiria colocar 42, 44, tá? Então, esse não é o assunto do nosso vídeo, o assunto é barradinho, né, passo a passo. Mas eu queria deixar essa observação no início do vídeo, tá bom? Então, vamos para os múltiplos. Esse barradinho, ele é bem legal, ele é múltiplos de 9, tá? Então, você vai começar aqui, ó, no início do seu pano contando 9 caseados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vai seguir contando de 9 em 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai seguir contando de 9 em 9, então, é múltiplos de 9, tá? Pra esse barradinho, eu usei a minha agulha número 2, utilizei esse amarelo aqui, ó, da linha Anne, que a numeração é o 12, 8, 9, e utilizei também a cor branca, tá? Da linha Anne. Então, separa o seu material, pessoal, vamos para a nossa videoaula de hoje, uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, eu vou começar com o fio na cor amarelo, e vou dar aqui, ó, o meu nozinho inicial pra começar, como sempre eu começo. Na ponta do pano, eu vou entrar, vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui alongado, vou subir duas correntes, e vou prender aqui, ó, furando, e prendendo com um ponto baixo, tá? Como sempre eu faço. Faço duas correntes, vejo se chegou aqui a distância, e faço o meu primeiro caseado, ó, fazendo ponto baixo. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo. Veja que eu tô fazendo os caseados, e não tô deixando um pertinho do outro, tá? A distância aqui, ó, por quê? Porque eu vou precisar colocar nesse pano, 36 caseados, tá? Então, eu não vou fazer bem juntinho, eu vou fazer ele bem esticadinho, as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui os meus 36, quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, pra gente continuar o nosso barradinho. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu, e volto já com vocês lá no finalzinho. Finalizei aqui, pessoal, os 36 caseados, tá? Agora aqui, ó, não vou fazer as laterais, eu vou fazer uma correntinha, eu só prendi aqui, ó, e vou virar pro meu lado avesso. Virando aqui, ó, em cima desse ponto baixo que eu prendi aqui na ponta, eu vou fazer um ponto baixo. Venho dentro das correntinhas e faço dois pontos baixos dentro das correntinhas. Agora, eu venho em cima do ponto baixo à frente, um ponto baixo. Então, aqui no início, eu fiquei com um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer duas correntes, e vou trabalhar ponto alto triplo. Então, eu vou laçar três vezes na agulha. E vou pular aqui, ó, desculpa, vou fazer três correntinhas, tá? Não duas, três correntes. Laço três vezes na agulha, e pulo aqui, ó, um, dois, três caseados. Venho dentro do quarto, e vou fazer um ponto alto triplo alongado, tá? Ó, veja que eu lacei na agulha, eu vou puxar um pouco aqui, ó, essa laçada, e vou tirar de duas em duas, ó. Passei dentro de duas, alongo novamente o meu fio. Passei dentro de duas, alongo novamente o meu fio. Passei dentro de duas, dou uma alongada novamente, e tiro as duas últimas. Aqui, eu fico com um ponto alto triplo alongado, tá? Agora, eu faço três correntes de separação. Laço três vezes, novamente, na agulha, e volto no mesmo lugar. E vou fazer, ó, outro ponto alto triplo alongado. Sempre que laçar, alonga um pouco o fio. Fiz o segundo. Três correntinhas na agulha. Laço três vezes, volto no mesmo lugar, e faço outro ponto alto triplo, ó. Três correntinhas. E vou fazendo até fazer sete pontos altos triplo, tá? Ó, sempre alongando o fio. Pra ele ficar bem cheio. Esse aqui, ele fica bem deitado, tá? Ó, ele fica assim mesmo. Então, eu já tenho quatro, eu vou precisar de sete. Então, eu vou fazer aqui os meus sete, ó. Três correntes. Lacei três vezes, volto no mesmo lugar. E faço aqui, ó, as correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço outro ponto alto triplo. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais um. Três correntinhas. Três laçadas, né? Volto e faço outro ponto alto triplo, ó. Fiz os sete pontos altos triplo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três correntes. E vou pular um, dois, três. No finalzinho do terceiro, eu entro, faço um ponto baixo em cima do ponto baixo do caseado. Venho dentro das correntinhas, faço dois pontos baixos. Venho em cima do ponto baixo do caseado, um ponto baixo. Venho dentro das correntinhas, dois pontos baixos. E em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui, ó, a gente trabalhou pontos baixos ocupando dois caseados. Agora, eu vou fazer, ó, três correntes. Laço três vezes na agulha. Pulo um, dois, três. Venho dentro do quarto. E vou repetir, ó. Lacei, alonguei, tirei duas. Alonguei, tirei duas. Alonguei, tirei duas. Alonguei, tirei as duas últimas, tá? Três correntinhas de separação. Laço três vezes e volto no mesmo lugar. Então, eu vou repetir essa sequência, tá? Até chegar ao finalzinho. Ele vai ficando assim, ó. Esse último e o primeiro, ele fica bem alongado, ó. Depois, quando a gente vier trabalhando pontos altos, vai ficar mais bonitinho, tá? Ele fica bem esticadinho mesmo. Então, eu vou fazer até o final. E quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Voltando aqui, ó. Já finalizei. Chegando aqui, ó, no finalzinho. Fiz aqui as três correntes, ó. E vou pular um, dois, três. No final do terceiro. Eu vou entrar no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Venho dentro das correntinhas do caseado. Faço dois pontos baixos. E aqui, ó. No finalzinho, eu faço mais um ponto baixo, tá? Aqui, eu vou virar pro meu lado direito. Virei aqui, ó. Pro meu lado direito, tá? Agora, a gente vai trabalhar os pontos altos, ó. Aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E daqui, eu vou laçar o fio e vou trabalhar aqui, pegando essas correntinhas, ó. Venho pegando as correntinhas. Faço um ponto baixo, um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Agora, eu venho em cima do ponto alto triplo, ó. E faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com quatro pontos altos. Laço, venho dentro das correntinhas, ó. Faço um ponto alto. Faço dois pontos altos. E três pontos altos. Venho em cima do ponto alto triplo, um ponto alto. Venho no próximo espaço, ó. Faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Venho em cima do ponto alto triplo, faço um ponto alto. Ele vai ficando assim, ó. Agora, aqui, ó. Quando a gente já trabalhou em cima de um, dois, três. Quando chegar em cima do quarto, a gente vai fazer aqui uma diferença, tá? Então, venho no próximo espacinho, trabalho três pontos altos. E cheguei aqui, ó. Em cima do ponto alto triplo, faço um ponto alto. Ó, veja que a gente trabalhou, ó. Um, dois, três. E tamo no quarto. Em cima do quarto, eu vou fazer... Fiz o ponto alto. Faço duas correntes de separação. Volto no mesmo lugar, ó. Faço mais um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu venho nas correntinhas, ó. E vou fazer os três pontos altos. Dois. E três. Agora, eu venho em cima do ponto alto triplo, um ponto alto. E vou continuar, na mesma repetição. Venho no próximo espaço. Faço três pontos altos. Venho em cima do ponto alto triplo, um ponto alto. Venho no próximo espaço. Faço três pontos altos. E venho em cima do ponto alto triplo, um ponto alto. Laço. Venho no próximo espaço. Faço os três pontos altos. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou seguir trabalhando ponto baixo, até chegar no último ponto baixo, tá? Cheguei no último. Laço. Venho dentro das correntinhas e vou fazer três pontos altos. Venho em cima do ponto alto triplo, um ponto alto. E vou repetindo, tá? A gente fica com esse lequinho. De início, ele fica bem atrapalhadinho, tá? Você dá uma puxadinha aqui, ó. Que a gente ainda vai fazer uma carreirinha aqui por cima. Pra ele ficar mais durinho, mais firminho, tá? E ele fica assim, ó. Esse lequinho aqui. Deixa eu desligar aqui a luz pra ver se melhora a cor. Olha só. Ele vai ficar, ó. Esse lequinho aqui, ó. Você vai repetir, tá? Em todos os lequinhos, essa mesma sequência. Eu vou fazer aqui os meus, tá? Ó. Sempre, a gente, quando chegar no quarto ponto alto triplo. A gente vai trabalhar dois pontos altos juntos. E separado por duas correntinhas, ó. Pra ficar assim, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu até o final. Chegando no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal. Cheguei aqui, ó. No finalzinho, tá? Ó. Fiz os três pontos altos aqui nas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. No último ponto baixo. Faço um ponto baixo. Finalizando aqui, ó. O nosso lequinho. Faço uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Que eu vou fazer a última carreira de outra cor. Então, ó. Eles ficam assim, ó. Eles ficam meio molinho. Mas, a gente vai fazer mais uma carreirinha de pontos baixos, tá? E ele vai ficar bem durinho, ó. Então, eu vou vir aqui. Eu vou fazer com a linha na cor branca. E vou vir aqui, ó. No início. Onde a gente começou aqui os caseados. E vou entrar aqui, ó. Bem na pontinha. Vou prender o meu fio. Fazendo um ponto baixíssimo. E vou vir aqui, ó. Pegando esse ponto baixo aqui na lateral. Faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó. Em cima desse ponto baixo aqui. Que a gente fez da última carreira. Faço um ponto baixo aqui. Bem na ponta. Agora, ó. Eu venho aqui. Eu vou pular esse primeiro ponto alto. E venho no próximo, tá? E faço aqui, ó. Um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto. Um ponto baixo. E vou trabalhando aqui. Um ponto baixo. Para cada ponto alto. Até chegar lá em cima. Nas correntinhas, tá? Então, eu vou seguir aqui. Fazendo pontos baixos. Até chegar nas correntinhas. Um ponto baixo. Para cada ponto alto. Já estamos chegando aqui, ó. Olha só. Como ele vai ficando. Venho aqui dentro das correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo três correntes. E fecho aqui, ó. Fazendo um ponto picô, tá? Só que eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Volto dentro das correntinhas. Faço um ponto baixo. E vou seguir, ó. Em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar. E vou seguir, ó. Trabalhando ponto baixo. Em cima de cada ponto alto. Até chegar no último ponto alto. Tá? Vou fazer aqui os meus. E volto já com vocês. Cheguei aqui, pessoal. No último ponto alto. Fiz o ponto baixo. Agora, eu vou pular dois pontos baixos aqui, ó. E venho no terceiro. E faço um ponto baixo. Ó. Ele fica assim. Venho no próximo um ponto baixo. Até me sobrar dois, tá? Venho no próximo um ponto baixo. Me sobrou dois pontos baixos aqui. Onde eu vou pular. E daqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo. Em cima de cada ponto alto do leque. Fazendo a mesma repetição, tá? Só no primeiro aqui, ó. Que a gente pulou o primeiro, tá? Nos demais, a gente vai fazer igual o que a gente fez aqui nesse, ó. E ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Como ele fica mais durinho. Ele vai ficando assim. Então, eu vou repetir em todos os lequinhos, tá? Quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente continuar. Lembrando que aqui, ó. A gente pula dois no início e dois no final. Então, eu vou fazer aqui o meu. E volto já com vocês. Prontinho, pessoal. Já adiantei aqui, ó. Fiz aqui em todos os leques. Os pontos baixos. Chegando aqui, ó. No finalzinho. Eu vou pular esse último ponto alto, tá? Ó. Igual a gente pulou lá no início. E venho aqui, ó. Em cima desse ponto baixo. Faço um ponto baixo. E venho aqui, ó. Bem na lateral desse ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E venho aqui, ó. Pegando já o caseado. Faço mais um, tá? Então, ele fica assim, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar o meu fio. Viu que a gente já finalizou o nosso barradinho. Uma correntinha, ó. E os nossos lequinhos, eles ficam assim, tá? Você dá uma puxadinha aqui, ó. E olha só que lindo que ele fica. E bem fácil de confeccionar, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. E deixe aquele comentário pra tá ajudando aqui o canal, tá bom? Agora eu vou fazer as laterais do meu pano, ó. E é isso. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.